Finalmente o basicão da Samsung chegou aqui no canal, estou falando do Galaxy A13. Pois é, já passei um tempinho aqui com ele, já dei uma mexida e agora eu vou realmente falar pra você o que que eu achei a minha análise e se vale a pena comprar ele ou não. Eu já quero aqui já começar falando sobre um dos pontos que eu achei realmente um destaque aqui para o Galaxy A13, que é a questão da sua tela, o tamanho da sua tela. Porque nós temos aqui uma tela de 6.6 polegadas, não é uma tela pequena, é uma tela maior do que a grande maioria dos celulares presentes no mercado. Porém, o que não faz eu achar tão atrativa essa tela, que é uma tela do tipo TFT LCD. Então é um tipo de tela um pouco mais antiga. Isso é algo ruim, Eliseu? Não, não estou dizendo que é ruim, mas temos presente agora no mercado telas mais evoluídas, que são as telas AMOLED e as telas Super AMOLED. Em contrapartida, por não ter vindo uma tela Super AMOLED nem AMOLED dentro, pelo menos a Samsung trouxe uma resolução Full HD+. Então uma coisa acaba compensando a outra, dependendo do seu ponto de vista, é claro. Eu prefiro muito mais uma resolução mais baixa e uma tela AMOLED, do que uma resolução mais alta e uma tela do tipo TFT LCD. Um outro ponto também que eu não gostei muito dessa tela é a sua velocidade, porque temos aqui uma velocidade de apenas 60 Hz. É compreensível, porque ele é um celular mais básico, não estamos falando de um celular muito caro, e é interessante também até se dizer, já falei aqui em relação à tela, em questão do seu armazenamento. Porque aqui no Brasil, nós temos disponíveis, sendo vendidas, as versões com 64 GB de armazenamento, e também tem a versão de 128 GB de armazenamento. Isso vai diferenciar a questão do preço. De armazenamento, também é legal de falar sobre a memória. Aqui dentro, nós temos disponível uma memória de 4 GB de RAM. Isso é algo ruim? Não. 4 GB é uma quantidade excelente pela proposta do aparelho. E melhor ainda, é a funcionalidade que temos aqui presente, porque nós temos aqui a RAM Plus, que faz com que, quando ela está ativada, pegue parte do armazenamento interno e transforme em memória RAM. A possibilidade aqui do Galaxy A13 é de, no máximo, mais 4 GB, e você também tem a possibilidade de mais 2. Aí você opta por qual você quer utilizar. Mas tem um ponto para você ficar de olho, principalmente você que gosta de ficar jogando. Alguns joguinhos, às vezes, tem um pouco mais pesado, um Free Fire, um PUBG da vida. Por quê? Porque o processador presente aqui dentro é o Exynox 850. Ele faz um trabalho interessante. Não é um trabalho de alto desempenho. Só para você ter uma noção, você que gosta ver de benchmark, a pontuação na AnTuTu dele foi de 134.450 pontos. É uma pontuação bem razoável, realmente, de um processador de um celular básico. Mas um grande destaque, de fato, para ele é a sua câmera. No caso, a câmera principal. Porque temos aqui presente a câmera principal de 50 megapixels, que faz um trabalho interessante. Está aparecendo algumas imagens aí para você, que embora eu não vou trazer aqui a análise, que eu já fiz um vídeo exclusivo de teste de câmeras, que lá sim, eu trouxe toda a minha análise, o que eu achei de cada imagem, se, na minha opinião, foi boa ou não. Mas eu posso te adiantar aqui que eu achei, sim, o trabalho da imagem legal. Pela proposta do aparelho, a Samsung, normalmente, acerta muito bem nas suas câmeras, mesmo básicas. É difícil você encontrar celulares que têm a mesma faixa de preço com o da Samsung e uma outra concorrente, que, em relação à câmera, a Samsung perca para o seu concorrente. A câmera, realmente, é um diferencialzinho, mas não nessa faixa de preço, só que quando estiver um pouco mais barato. E deixando bem claro sobre as suas câmeras, nós temos uma câmera principal, então, de 50 megapixels, uma grande angular de 8, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels. Já a sua câmera frontal é de 8 megapixels. Aqui é o ponto que, em relação a megapixel, poderia ser um pouquinho melhor. Ele grava em Full HD a 30 fps, então, você consegue gravar aí. A tecnologia presente aqui nele é a tecnologia 4G, não a 5G. O seu sistema operacional já vem de fábrica com o Android 12, operando na One UI 4.1 da Samsung. Então, ele está bem atualizado, está assim, zero bala no momento. Realmente, você vai ter o de melhor presente em sistema operacional. E um diferencial aqui nele, que eu diria, é em relação à bateria. Não necessariamente ao tamanho dela, porque nós temos aqui uma bateria apenas de 5.000 mAh. Porém, é uma bateria que tem a possibilidade de carregar a 25 watts de potência. Isso não vem num aparelho, né? Um carregador de 25 watts. Mas, se você estiver, você vai ter a possibilidade de utilizar nele e fazer com que o carregamento seja mais rápido. A sua impressão digital, ela é no botão Power, né? No botão de ligar e desligar o aparelho, não é na tela. A sua gaveta de chips, ela tem espaço exclusivo para o cartão de memória e dois espaços também para os chips de operador. Então, você não precisa aqui também sacrificar um chip para colocar um cartão de memória, se você quiser. E temos também aqui dentro a proteção Gorilla Glass 5, algo que eu também achei um diferencial. Eu confesso que eu achei um celular frágil, viu? Mesmo ele tendo um Gorilla Glass 5, não parece ser assim uma proteção muito grande, a minha opinião pessoal. Mas, digamos, na teoria do Gorilla Glass 5, é uma película de vidro colocada nos aparelhos para ajudar tanto a evitar arranhões ou quando ocorrer quedas acidentais, o aparelho não ser danificado. A gente sabe que, na realidade, saindo da teoria, muitas vezes isso não acaba acontecendo. O celular cai no chão, ele acaba realmente danificando a tela, tendo algum problema na câmera. Isso acontece, então, coloca uma película de vidro, coloca uma capa protetora também, boa, para você não ter dores de cabeça. E eu também não posso falar sobre relação ao seu design, né? Uma coisa que eu acho bem bacana é que, embora o celular seja uma estrutura de plástico, ela não pega muita marca de dedo. Eu passo o dedo, passo o dedo, eu vou colocar aqui na LED, você percebe que quase não parece nada, é bem imperceptível. Isso é um ponto muito interessante, que para mim é um diferencial, se você é como eu, que liga para esses detalhes, e gosta que não fique com marca de dedo, o Galaxy A13 também vai ser um ponto a favor de você. Mas agora eu quero saber realmente de você, o que você achou do Galaxy A13 até aqui. Com essa minha análise, você acha que realmente ainda vale a pena comprar ele? Não vale a pena? Conta para mim, eu quero saber a sua opinião, porque assim eu fico realmente vendo a sua participação no canal, e ficando motivado a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!